A Noruega vai retomar a ajuda financeira contra o desmatamento da Amazônia no Brasil, congelada durante a presidência de Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira à AFP pelo ministro norueguês do Meio Ambiente após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. Espen Barf Eid afirmou que durante a campanha, Lula enfatizou a preservação da floresta amazônica e a proteção dos povos indígenas da Amazônia. O ministro disse que seu país está ansioso para entrar em contato com a equipe do petista para preparar a retomada da colaboração historicamente positiva entre Brasil e Noruega. O país escandinavo, principal fornecedor de recursos para a proteção da floresta amazônica, suspendeu sua ajuda ao Brasil em 2019, ano em que Bolsonaro assumiu a presidência. Durante o governo do líder de extrema-direita, o desmatamento na Amazônia brasileira aumentou 70%. O ministro disse que seu país entrou em um confronto com Bolsonaro sobre a questão. De acordo com Espen, 5 bilhões de coroas norueguesas, ou mais de 2,5 bilhões de reais, aguardam para serem utilizados no Fundo de Preservação da Floresta Amazônica. Obrigado.